E o Todo Seu de hoje foi feito nessa segunda-feira de amigo para amigo. E para começarmos curtindo com uma trilha sonora especialíssima, eu apresento a você esta banda que mistura rock e blues. Mas isso é uma coisa que eu amo e você também, mas com muita categoria, dando uma nova roupagem a clássicos que você adora cantar. No palco do Todo Seu, essa turma impecável, Milk and Blues. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Música 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 então, essas coisas autorais musicalmente é isso que eu acabei de ouvir mesmo sendo autoral quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Milk and Blues, o que faz? então, nós temos a nossa página no Facebook, temos o nosso Twitter, o canal no Youtube no Soundcloud procurar todos esses sites barra Milk and Blues, é bem fácil de achar a gente lá, no Facebook tem toda a nossa agenda, a semanal também, endereço de novo é o facebook.com.br barra Milk and Blues aí tem o Twitter também, barra Milk and Blues Soundcloud, barra Milk and Blues e o canal do Youtube também vocês são insuportáveis adorei e eu queria mais, pode ser? opa, com certeza, uma coisa boa Aninha, estou te devendo essa, hein maravilha, Milk and Blues obrigado, ainda me agradece por favor just sign it up come on Yeah Come on Do it Do it now Cause you may not be here tomorrow Make it You know your life Just as good as you make it To the pain of the freedom That's around you You got what you need Can't you see Things won't be the same It's up to you to make a change They don't know your name So you don't have to be ashamed Living what it seems that it wants to Do it, make it, feel it, see it Do it, make it, feel it, see it Do it Do it now Cause you may not be here tomorrow Make it You know your life Just as good as you make it Feel it Feel the beat and the rhythm Bust around you See it You got what you need Can't you see Things won't be the same It's up to you to make a change They don't know your name So you don't have to be ashamed Oof Liberty says I want you Do it, make it, feel it, see it Do it, make it, feel and see 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 Muito obrigado, professor Eu vou dizer, a plateia não é uma coisa de auditório, de teatro e tal Mas pode ter certeza que dá mais alta qualidade Quem aplaudiu vocês sabe o que está dizendo Olha o que tem de harmônica aqui, dá uma olhada Olha, meu Deus do céu, olha quanta coisa tem aqui Cada um na afinação aqui Exato Aqui, tem em dó, tem em mi, tem lá, tem o que você quiser aí Não é? É isso aí Como é que eu faço para agradecer a vocês? A gente que tem que agradecer, na verdade Vou agradecer com o convite Estando aqui em São Paulo, essa é a casa de vocês Nossa, muito obrigado O Rony ama a blues e vocês são impecável Quando vocês abriram voz aqui para valer uma segunda música A gente fica feliz para cá Não é cantar bem, tocar bem Quero vir abrir voz como vocês sabem, isso é difícil Obrigado, Milken Blues, obrigado Obrigado, voltem sempre Muito sucesso para vocês, viu? Obrigado De coração, adorei Obrigado Nossa, como tem a Mônica aqui Muito obrigado E fazem muito bem, porque eu vou dizer uma coisa Tem quem não goste A gente gosta É, né? Com certeza